Falações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Ciano, prazer em mais um vídeo pra você. E cá estou eu com um jogo que está de graça essa semana lá na loja da Epic. E esse aqui é o Marvel's Midnight Suns. E, bom, deixa eu explicar aqui. Eu já ouvi falar desse jogo, é um jogo bem bonito, né? Esteticamente, eu diria. Algumas coisas me atraíram nele, achei interessante. Eu vi algumas coisinhas dele, mas ele é um jogo, ele é um RPG, né? Ele é um RPG de turno. Ele teve que baixar um mini launcher da 2K aqui, quando ele foi instalar. Ele demorou muito pra instalar, ele é tipo 34, 37 GB, mas eu acho que era muito mais que isso, porque ele demorou demais pra instalar. Mas, enfim, ele é um jogo que está de graça essa semana, né? Eu tinha visto em algum lugar que ele seria o último jogo misterioso aí da Epic. Eu não entendi qual foi essa da Epic, desse jogo misterioso assim, do nada aí, tipo... Sei lá, tipo, no final do ano até vai, né? Que são jogos, normalmente, jogo grande, jogo interessante e tal. O jogo está travando pra caralho. Tipo, aqui mesmo no menu ele está travando muito, estranho. É muito estranho ele estar travando assim. É... eu não sei o porquê. Não tenho ideia. Acho que são os gráficos. Eu botei no épico, né? Sei lá, vou botar no alto. Ver se fica melhor. Não. Não, não fica melhor não. Está travando bastante. É, não... Estranho. Estranho, estranho. Bom, estranho. Deixa eu iniciar um novo jogo aqui. História normal, ponto de partida. Pra quem quer acompanhar a história de Minet Sons e operar com impunidade em combate. Sei lá. Normal. Missão tutorial... Não pode ser. Vai, vamos ver, vamos ver. Se ele continuar travando mesmo aqui em gameplay, eu... Eu... Sei lá. Diminuo mais ainda a qualidade. Você sabe o que eu amo essa... Nossa, que legenda engraçada é essa? Não é, não é, Faustus. Agora, você quer me dizer apenas o que o diabo é tão importante? A seta da Hydra. A seta da Hydra. A seta da Hydra. Boa show, Doc. Nível, vem de Seymour. Mas ainda não vou derrotar com você e salvar todos os problemas. Minha, minha filha... Onde você está, minha filha? Me matou todo mundo? Caralho. Bom, eu não entendo nada do universo da Marvel. Pelo menos não esses personagens extras assim, né? Eu não entendo porra nenhuma. Não sou um fã ferrenho do tipo. Conheço mais os principais. Seis meses depois. E esse jogo tem disso, né? De um monte de personagens se misturando. Quer dizer, não literalmente. Trouble in the air. More and some blood joining you soon. Head back to your magic castle you ain't welcome here. Dirty blaze. Tá, o motoqueiro fantasma original. É chamado a Sanctum. E bem-vindo ou não, aqui é onde o sucesso tem determinado que o Supremo Sorcero precisa ser. É meio feio. Tá, um pouco estranho. Tá, um pouco estranho. A batalha custa me bastante. Essa vez eu vou procurar meu próprio. Ei, pal. Eu não acho que você entende. As coisas mudam. 2 mais 2 não é mais 4. A um eia é algumas vezes até que o tempo está subindo. E o estranho aqui está começando a fazer sentido. Do I look like someone who gives a damn about any of that? No, you look like you should be bouncing for the double deuce. Listen, all I know is Hell's coming and my pal here says you can help me. That's where you're wrong. Hell's not coming. It's already here. You're welcome, Roboman. Iron Man. Roboman. It's kind of weird. I didn't expect it to be too weird. I'm going to go back to Epic again. When I leave it. This Tony Stark is with a look like a bitch. It's weird. Jogando Cartas. How to play? There are three main types of characters that represent the abilities of heroes. Ataque, talentos and heroic. Jogar. Uma carta causa uma jogada. Escolha uma carta de habilidade com o botão esquerdo do mouse. Para ativá-la. Em seguida, escolha um alvo com o botão esquerdo do mouse. Para confirmar o uso. Você recebe três jogadas a cada turno. Cartas de ataque. Use cartas de ataque para causar dano a inimigos e ganhar heroísmo. Cartas de ataque causam dano aos inimigos. Todo ataque concede um de heroísmo ao ser usado. Alguns ataques têm efeitos adicionais, como repulsão ou atordoar. Compreão deた! Deixa eu ver isso aqui. Pera aí. Opções... Gráficos... Deixa eu botar um épico de novo. Ah, talvez seja isso aqui, né? Ah, então tá no mais alto possível. Que esse arremamento é no máximo. Será que tem alguma coisa Ativada? Efeito de movimento, profissional de campo Rei 360 está desligado Obviamente Eu não sei, geral O idioma do texto Não, o idioma do texto O idioma do texto está Português Brasil, padrão Ah não Vou foda-se E o idioma do É, tá, 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 entendi Não precisa configurar, já está automático Conseguiu aumentar o tamanho da Da legenda? Eu achei a caixinha de legenda muito pequena Intensidade de tremor Habilitar legendas Indicador de tom Escala de UI Não Daltonismo, não Acho que não É, não Não Tá, seleciona essa aqui E ataca, sei lá, esse piroca aqui Eita, travou, hein Que? Ah, ele andou pra frente Diz que ele só ia andar pra frente Tá, tá menos feio agora Ah, heroísmo E cartas heróicas Como jogar, tá Ah, descrição Cartas heróicas são poderosas e decisivas O uso de cartas heróicas requer heróismo Ah, dica Joga as cartas de ataque Talente para ganhar heróismo, tá Ah, atacadores, né Nossa Tá dando umas travadas meio Meio bizonhas, né No mínimo meio bizonhas Ahn Depois de jogar suas cartas Use X Para encerrar o turno Posso clicar também? Posso clicar Não, tem que segurar, né Tá Reforços a caminho Tá, mais capirotes Hum Ó, ó Peraí Ó, lacaios e elites Existem dois tipos de inimigos Lacaios e elites Lacaios não tem vida Qualquer dano os derrotam instantaneamente Eles são frades Mas perigosos Elite tem mais vida total Você precisa causar mais danos Para derrotá-los Dica Use cartas heróicas de ataque Com cuidado Não desperdice cartas de alto dano em lacaios Repulsão Repulsão Que porra é essa? Algumas cartas tem efeito repulsão Depois de escolher um alvo Direcione a repulsão Para ver Os pontos de impacto possíveis Confirme a direção Com o botão esquerdo do mouse Para emburrar A unidade inimiga Tente golpear o inimigo Enquanto direto Serais Outros inimigos Para causar dano extra Eita, eita Eita Cinco de dano Tem cinco de vida Esse aqui morre instantaneamente Antes de eu tivesse jogado Esse cara Nesse cara Não sei se daria certo É, tá menos feio sim Depois que eu botei de volta pro épico Mas Meio absurdo isso O que é aquilo? O que significa aquilo? Tá, bateu com o machado Vou ter que terminar o turno Vai atacar Toma um porradão Força caminho Chegou mais capirotos Prévia dos alvos No início do turno Os ícones dos heróis Aparecerão Acima de cada inimigo Mostrando quem aquele inimigo Pretende atacar Hum, interessante Usa essa informação Para determinar quais inimigos Derrotar primeiro Ou quais defender No caso Em questão do Doutor Stone Está em perigo Veja o que consegue fazer Para ajudá-lo Agora que eu tenho A atenção Talvez um alíado Ah, cartas de talento Ah, estou conversando Entre si ali Use cartas de habilidade Para controlar a batalha E ganhar heroísmo Talentos Consalindo efeitos Suplementares Poderosos Com cura Aplicação de dano E compra de cartas Talentos Geralmente não causam dano Talentos são Uma ótima maneira De acumular heroísmo Para ataques fortes Como é que eu Como é que eu troco A tela Ah, aqui assim Caralho, dá hora Legal Tem como eu girar a tela? Tá Padrão QE, né? Tá Hum Repulsão Interessante que é o cenário todo O cenário todo É o campo de batalha Eles não ficam presos Especificamente Num único ponto, não Achei interessante isso Bom, dá pra matar dois Aqui, né? Terminar turno, né? Não tem mais o que fazer Tá, batendo a minha defesa Batendo a minha defesa Beleza Beleza Chegou mais, capirou outros Caraca, cara Causa cinco de dano A todo mundo Tá Deixa eu ver São só elite Que tem aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Esse aqui causa repulsão Nesse? Não Esse causa repulsão Em alguém? Também não Mas esse aqui causa, né? Causa repulsão naquele Boa Ahn Não sei Vai cair isso Tá É, não vai matar todo mundo Mas Sobrou um Matou Matou o bichinho Ué, será que ataca Todo mundo mesmo? Esse ataque é bom Ataques ambientais Muitos objetos do campo de batalha Podem ser usados A seu favor Com ataques ambientais Esses ataques Custam heroísmo Para serem usados Mas não Uma joga Não Não usam uma jogada Esses ataques gratuitos São muito úteis Use-os com sabedoria Para causar Nocautes Importantes Tente usar Um ou mais rochas Para eliminar Animigos adicionais Tá Vão brilhar Interessante Porra Tacar essa porra Naquele filho da puta Ali, né? Meio bisonho pra caralho Mas beleza Se ele tivesse atirado Perto da rocha A rocha ter voado No cara Nossa, as cutscenes Estão horrorosas Acabou de renderizar a textura Da roupa dela Ali E ele deixou Eles Dentro dos meninos Desenvolvendo As polaridades Estão wreando Havoc Em meus fortes Você não diz Você está ok, filho? Sim. Você é? Vamos colocar um pin nisso. Carol? A pessoa que eu estava tentando acertar você. Ele viria ele mesmo, mas ele... Você fez o grande cara de verde. Eu realmente deveria tirar a minha casa. Carol Hydra! Miss Maximum, os guardas de proteção, por favor. Steven, eu posso lutar. Eu tenho o controle agora. Então, me mostre por acertar os guardas. Na mesma hora, em honor da nossa companhia perdida, os restos de vocês podem sentir-se livre de... Smash away. Hehehe. Heidron Amartalus. Ahn... Tá, vamo lá. Ó, ataque heróica da... 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 da Marvel. Tá. Pretende atacar o Homem de Ferro, atacar o Homem de Ferro... Atacar o... Coisa. Não dá. Eu acho que o melhor que eu consigo fazer é isso aqui. Vamos ver. Vai morrer os dois? Tá. Vamo ver. Cinco de vida. Morre também. Cinco de vida. Eu sei. Eu consigo saber quem tem mais vida? Cinco de vida. 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 Tenho de vida. Ninguém vai morrer não, vai? Deixa eu ver isso aqui. Hum... Uma opção. Bom... Hum... Recompensa... Não. Recompensa... Recomprar... Como jogar? Use recomprar. Recompra para substituir cartas indesejáveis em sua mão. Destaque uma carta para recomprar e manter a reparação construída por uma nova. A nova carta é aleatória, mas pode ser mais imediatamente útil. Heroísmo. Não tem. Não, deixa eu ver. Estou apertando para recomprar, não está recomprando? Olha, veio um ataque dela. Ela ataca em qualquer direção. Dá 5 de dano também. Olha lá, deixa aquele cara meado ali. Tomou uma lapada. Perdi o ciclo de escudo. Tomou direto. Eita. Tomou direto também. Reforça caminho. Caralho. Vira de onde? Cadê o portal? Eita, um monte de carta que eu não posso usar. Movendo heróis. Use movimento para reposicionar o herói. O ângulo perfeito de repulsão. Ataque a área e efeito ambientais. Olha só. Selecione em qualquer lugar no chão. Um botão esquerdo do mouse para entrar no modo movimento. Selecione no movimento. Cada turno você tem um movimento grátis. O herói selecionado realizará o movimento. Dica. Tem que posicionar o herói para chutar o sofá. Sei lá. Tab para trocar um herói pelo outro. Ah, entendi. Não, entendi. Entendi. Vai para lá. Caralho. Pegou nela. Pegou nela. Ela tomou o dano. Escolhendo o que jogar. No início de cada turno você comprará até 5 cartas para reabastecer sua mão. Não eram 3? Considere quais cartas quer usar e quais cartas quer recomprar ou guardar para o próximo turno. O que você faz? Compra os dois últimos ataques jogados. Não sei. Deixa eu trocar para o Doutor Estranho. Se eu mover ele para cá, sei lá. Consigo mandar ele para cá? Espera aí. Eu não estou com ele. Ah, mas acho que eu só tenho um movimento geral. Caralho. Isso não é legal. Não é nada legal. Eu não sei lá, pô. Não sei lá, pô. Repulsão. Esse aqui é um Minion? O que é um Minion? Esse aqui é um Minion? Esse aqui que é um Minion. Eu mando ele para o paralho. O que é um Minion? Ué, não? Ele tem 5 de vida? Putz, pensei que ele... 10 de vida, na verdade. Ataca esse aí mesmo. Não. Mata... Mata... Bom, mata esse. Boa. Tem jogadas. Ah, não. São 3 jogadas. Cartas são... São as mesmas, tá. Derraltou. Não sei se foi uma boa jogada, não. Regrupar. Nossa, a... Carol só está tomando lapado. Mais reforço. Eu quero provar um pouco mais. Eu sou o que aprendeu para eliminar todas as forças da Hydra no Sanctum. Tá, tenta. Causa dando uma linha de inimigos. Fez sentido nisso. Deixa eu ver. Peraí. É maravilhoso como bem a Hydra manages a atrair novos recruitos, apesar de décadas de ineptitude. Veja bem. Bateu um no outro. Beleza. Entendi. Aproveite o esforço. Dobra seu heroísmo atual. Interessante. Eu sei que isso não foi o seu signo de movimento. Deixa eu ver esse ataque dela aqui, ó. Vamos ver. Tá vivo ainda? Não, morreu. Sem jogadas. Eu ainda não gosto de suas chances. Tá, essa heróica dele é meio estranha, né? Dá muito dano, né? Sei lá. Deixa eu usar essa carta aqui. Maneiro. Interessante. Ok. Oh. Consegui usar esse aqui Já que é o último Vou usar o super ataque Bem tosco Acabou o turno A cutscene está feia Em comparação com a gameplay Meio bizarro isso Nossa, esse rumo de ferro está muito feio Gozer? Lilith Mother of Demons Harbinger of the Midnight Sun Prophecy or not You overstep Challenging the Sorcerer Supreme Be silent Be still What just happened? Ow Be gone No A fellow daughter Of Transia You remind me Of my own Beloved In virtude Vishanti Well done Miss Maximoff Your unique energy Surprised her Whoa I'm fine What? I'm fine I'm fine Tá né Realmente as cutscenes estão bem feias Essa imagem está mais bonita do que as próprias cutscenes O jogo tem um desempenho meio estranho Meio pra não falar muito estranho O jogo tem um desempenho meio estranho Meio pra não falar muito estranho Salem, Massachusetts Well A pocket dimension In Salem, Massachusetts Oh, suburbs Nice Welcome To the Abbey Home of the Midnight Sun E olha lá Não, só conheço o Blade O que é isso? Lilith Jr. Demon League? Espera, é aquele droga de TV Que? Uh, esse é aquele outro Doquele fantaio Estou estão meindo Estou estando nas minhas flores Hora, tomando tempo, sara Assim estou a cuidar Se eu poderia evitar este momento eu iria, mas... Oh, me esqueça de falar Eu sei que Lilith está, Estamos de volta. Somos irmãs, depois de tudo. Acho que estamos de repente invisíveis agora. Vamos conversar, Steven? Ninguém pode argumentar que os Juntos ganhou o seu descanso na primeira batalha contra Lilith. Eu só espero que eles estão no trabalho mais uma vez. Vocês, Wizardos, sempre fazem tudo parecer tão lento. Eu criou a única filha da minha irmã como arma contra ela. E salvou o mundo no processo. Agora você quer que eles diga e peda-los de novo? Eu não escrevi a profecia, Sara. Além disso, eu não sou um grave comum, Robert. Nós estamos apenas reunindo a sua essência ethereal com a sua forma corporal. Falando disso, isso iria ajudar a ter uma imagem mental para a procedura. Não tenha detalhes. A identidade espírita espírita não é nada mais rir. Morda com mais tela de loaderificación. Por favor, ele seu tipo corporal. Ah! Então tem isso aí de personagenzinho. Nossa, ainda vou criar meu próprio personagenzinho Pera aí Sei lá, esse cara aí serve, vai Não sei se é esse amigo aí mesmo Nem que eu achei estranho ver um personagem meio aleatório no trilho do jogo Child of light and darkness You who tamed the night Hear the voice of those who beseech the end Macaulay Wait Wake up Essa condição tá menos feia que as anteriores So, that's a good thing, right? Sarah Where is she? As far as resurrection spells are concerned I see worse Particularly on myself Tony, come on It's perfectly safe That thing wakes up and takes a bite out of you Don't blame me Visiting hours are over You can't stay here forever There's nowhere else I should be Just saw that star guy poking around behind me Find me as soon as they awaken And blade Be nice Always there É uma introdução bem demorada, né? Parte 1, despertar Então o jogo é dividido em capítulos Tá bom Posso voltar pro menu principal? A partir daqui? Não Vou dar uma pula Não quero pular, cara de cima Pro personagem criado até que tá muito bom Pelo menos a animação dele Mas Como ele provavelmente vai ser só um personagem igual aos outros, né? Que a gente controla Acredito eu, né? Eu conheço esse lugar Em meus sonhos Era sempre vazio Mas agora eu percebo Esse blade tá maneirão Você deveria ter acontecido quando você tinha a chance, vampiro Você não vai viver para desigualizar a sua erro Cute And caretaker Told me to be nice Relax, Slayer Eu sou um amigo Você só não conhece ainda Sim Eu vi você com a Sarah Antes Mas o que ela quer com um vampiro? Se não O nome é Blade E eu não sou um vampiro Eu entendo que você está fora de comissão Mas eu pense que você percebe Desde que nós temos essa pequena showdown Under o sol A Dampyr Daywalkers eram uma mitra Até mesmo para mim Eu tenho que escolher diálogo também Eu tenho Ah E a última vez que eu cheguei Vampiros são monstros Você quer me dar uma olhada? Você pode tentar Mas eu tenho meu nome por uma razão Eu provavelmente matou mais vampiros Que você nunca viu, Gero Olha, tem isso Negócio de escolher O que eu vou falar Certo Tanto que eu gostaria de ver Quanto mais estranho Essa conversação pode ir Nós devemos provavelmente Seguindo Acreditado A profecia está em movimento Eu posso sentir Nós já gastamos muito tempo Aqui já Mano Os outros Estão realmente Estão amando você Os outros? Sim Eu não consigo Não consigo voltar para o menu principal Apertando o Ash Que aqui ele não deixa Ah, eu vou controlar ele ainda Ah, legal Legal, legal Legal É legal, vai É legal Mas enfim Deixa eu voltar para o menu principal Vai É, uma introdução Muito longa Não tão longa assim Mas longa O tutorial ali foi bem importante Eu diria Volta não Tem que passar Isso aqui apareceu no início Antes de aparecer aquele Aperte um botão Para iniciar Tá, 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 tá Bom Tá aí, né O Marvel's Midnight Suns É o jogo que está de graça Essa semana Ele vai ficar de graça Até a quinta-feira que vem Que se eu não me engano É dia 13 É, eu acho que é dia 13 Mas eu boto aí na tela Como sempre Interessante o jogo Né A questão de ser um jogo de turno Eu achei legal Mas tirando isso Estranho Estranho O cutscene feia Aí depois Na gameplay é bonita Tem um desempenho esquisito Pra caralho É Interessante Só isso que eu tenho a dizer Interessante Mas pega lá o game, né Tá de graça E como eu sempre falo Jogo de graça É sempre uma maravilha Então, bom Por enquanto é isso Dá like, se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso eu não tenha gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau